E aí pessoal, derrota na estreia do Grêmio na Libertadores, um 2x0 que diz muito, tem muita coisa pra falar por aqui. Por que o Grêmio perdeu? Por que alguns jogadores foram tão mal? Por que Renato fez escolhas, vamos falar sim, de um Grêmio que passa a estar desesperado na sequência da Libertadores? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. O Grêmio começou a partida diferente, Galdino estava no lugar de Pavon, Soteudo estava no lugar de Gustavo Nunes, o Grêmio tinha jogadores como Marquezinho gol no lugar de Kaique, o Grêmio estava diferente. E o jogo começou com o Grêmio perdendo gols, inclusive com a participação de Galdino neste processo. O Grêmio conseguiu criar uma chance com Soteudo, criou uma com o Cristaldo, o centroavante Diego Costa perdeu um gol também, o Grêmio criou. O Grêmio teve sim situações para conseguir conquistar uma pontuação melhor do que a que fazia. Até que num rebote dentro da área do Grêmio, o adversário vai lá e abre o placar. O Grêmio, sem se assustar muito, continuou criando opções, criando situações e criando chances muito claras. Cristaldo, por exemplo, errou um gol inacreditável que inclusive acaba ele gerando um impedimento que seria gol do Vijaçante e seria aquela altura um empate. O jogo caminhava para o intervalo com o Grêmio totalmente dominante. A essa altura já sem Mike, que havia sentido uma lesão muscular dando lugar a Cuiabano. Nessa linha, o jogo, mesmo caminhando para o intervalo, gerava uma certa tranquilidade para o Grêmio em razão das grandes oportunidades criadas. Um primeiro tempo que a gente poderia chamar simplesmente como um primeiro tempo que deu azar, porque o Grêmio perdia muitas chances e poderia ali ter resolvido o jogo a seu favor. Mas em outro rebote, numa rebotada, uma tirada frágil do Jeromel, outro chute de fora e outro gol. 2x0. E o 2x0 do achipato aquela altura e no último lance do primeiro tempo aí sim causou um susto no ambiente do Grêmio. E veio o segundo tempo e o Grêmio mudou. O Grêmio botou o Gustavo Nunes e tirou o Jeromel, levando o Vijaçante para a defesa. O Grêmio tirou o Galdino e colocou outro jogador para tentar fazer a diferença, jogando um meio-campo com o Pepe, que entrou no lugar do Galdino, com o do Queiroz e Gustavo Nunes pela direita, Cristaldo por dentro e pela esquerda o Soteudo com o Diego Costa a essa altura muito mal lá na frente. O jogo caminhou praticamente todo o tempo com o Grêmio dominante, correndo muito, lutando muito, mas a essa altura já não tão produtivo, não tão inteligente. A partida se desenvolveu no segundo tempo, já sem a mesma qualidade e com o Grêmio que sentiu muito o jogo do ponto de vista físico. A partida termina com o adversário perdendo gols, muitos gols eu diria. O Grêmio tendo as suas oportunidades, mas essa altura já na base da bagunça e não de forma ordenada. Ainda entrou o Pavão para tentar ir tirando o Cristaldo, fazer alguma coisa, mas nada que pudesse ser definitivo para o Grêmio tentar buscar o empate. O Grêmio termina a segunda rodada com zero pontos e uma derrota dentro de Porto Alegre. Ficou uma sensação de desespero para o Grêmio essa Libertadores. O Grêmio pode reverter? Pode. Hoje poderia inclusive ter vencido se as chances entrassem no início do jogo? Com certeza. Com certeza poderia, mas precisa muito mais. E a avaliação desse jogo aqui, do ponto de vista individual, sim, é o que nós precisamos tirar. Coletivamente, fica difícil de entender as escolhas do técnico com o Renato. Mas, do ponto de vista técnico, individual, muitas coisas precisam ser ditas. O goleiro do Grêmio, para mim, não teve culpa nos gols, mas foi um dos nomeados como jogadores criticados pelo torcedor. O João Pedro fez um jogo ok, nada demais. O Jeromel, eu achei muito abaixo mais uma vez. E depois disso, o Rodrigo Eli, outro nomeado pelo torcedor, como um dos responsáveis pelo fracasso. O Mike sentiu lesão, tem que saber o que houve, a segunda lesão do Mike. E o Cuiabana entrou, correu, tentou, mas depois que ele cansou, foi constrangedor. O final do jogo do Cuiabana foi constrangedor. Do Queiroz, outro muito vaiado pelo torcedor, teve vijaçante no primeiro tempo, teve Pepe no segundo tempo ao seu lado. Pepe deu um pouco de consistência na bola, mas nada importante também. O Cristaldo, hoje, acabou sofrendo com os erros nas finalizações, perdeu um gol inacreditável. Teve uma ou outra conclusão também que poderia marcar e acabou errando. O Galdino saiu no primeiro tempo, vaiado pelo torcedor, já por volta dos 30 minutos, mas ele não estava tão mal no jogo assim, a ponto de ser vaiado. Mas é um dos nomeados. Soteudo, um caso à parte. É um jogador valorizado pelo torcedor, saiu aplaudido do jogo, mas é um jogador individualista, que contribui muito pouco ao coletivo e que tem uma forma de jogar que acaba atraindo muito. Mas muito à marcação. É fácil marcar o soteudo. Ele não consegue nunca dar sequência à jogada sem necessariamente vencer individualmente o jogador da sua frente. E isso faz com que a defesa retorne e se posicione e fique muito mais difícil. Hoje, por exemplo, o Diego Costa praticamente não jogou, porque demorava muito as ações ofensivas do Grêmio. O Grêmio não deu sequência. O Gustavo Nunes entrou e não pode jogar pelo lado direito. O técnico Renato colocou ele lá e não é lá que ele joga. Ele joga pelo lado esquerdo. Pelo lado direito ele é um jogador muito menor e ele jogando lá acabou sentindo, depois ele vai para o lado esquerdo e mesmo assim ele fez as principais ações do Grêmio no segundo tempo. O Natan Fernandes entrou também na base da correria, não conseguiu render. O fato é, o Grêmio precisa sair desse jogo tentando entender porquê. Eu chamei no vídeo de a ressaca dolorida do Grêmio. A ressaca que machuca. Por quê? Porque o Grêmio vai ter que reverter. E começa a ter que reverter nas individualidades. O Grêmio precisa ganhar do Vasco. Sob pena de o Grêmio começar a ficar pressionado em o início de Libertadores, que já é a pressão pura e também no início do Campeonato Brasileiro. É preciso reverter rápido e isso começa no próximo domingo. Lembrando que quem está vendo esse vídeo antes das 11, tem live ainda, porque derrota e Libertadores não tem hora para acabar. Nós temos que falar sobre isso e nós vamos falar na live às 11 horas da noite aqui no canal. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. César Cidade Dias.